Associados e dirigentes do Clube Guaxupé se reuniram na última sexta-feira, na sede do clube, para a posse do novo Conselho Deliberativo e Fiscal da entidade. Na noite da última sexta-feira, associados e diretoria do Clube Guaxupé se reuniram para a posse do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo é composto por 20 sócios da entidade, sendo 15 efetivos e 5 suplentes. O Conselho é o órgão mais poderoso na gestão de um clube. Ele tem um poder, ele é um órgão orientador. Então, nas decisões maiores, a diretoria executiva não pode fazer nada sem consultar esse Conselho, que teoricamente é o que dá o bom senso e que fiscaliza as contas do clube. Então é fundamental a importância. Segundo o ex-presidente do Conselho, Carlos Henrique Zavagli, a principal atividade do Conselho é a fiscalização das finanças do clube. São eleitos, são 20, sendo 15 e 5 suplentes. E no caso específico do clube, é um órgão maior do clube, que fiscaliza os atos da diretoria executiva, dá uma assessoria e ajuda a trocar o clube em si. Não na parte executiva em si, mas como uma maneira de fiscalizar e inclusive na parte até de orientação da diretoria. O Conselho Deliberativo tem mandato de dois anos. O ex-presidente, doutor Elias Abdala Tauil, encabeçou a chapa do Conselho Deliberativo e reafirma a importância do trabalho do Conselho. Olha, nós fomos convidados, tivemos a participar de algumas reuniões da diretoria executiva e obtivemos a informação que o pessoal que está hoje nos impostando, que está nos transferindo do Conselho, não teria mais interesse. Como o nosso objetivo é participar, contribuir, fazer com que o clube Gospé seja mantido, porque o clube Gospé, dos clubes de 100 anos, apenas três estão em atividade no Brasil. E um deles é o clube Gospé. A gente quer manter essa tradição. Então nós tomamos conhecimento que haveria necessidade de montar uma chapa e eu acabei encabeçando aí essa chapa juntamente com os membros da diretoria do clube, formamos a chapa e estamos aqui para contribuir, para poder colaborar com a... trabalhar numa parceria colaborando com a atual diretoria, com a diretoria administrativa do clube. O novo presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal será escolhido entre os membros na primeira reunião que acontecerá nos próximos dias. Na primeira reunião a ser realizada, a gente escolhe a diretoria. Nós temos aí um presidente, o vice-presidente, o secretário e desses 20 membros, que são 15 conselheiros titulares e 5 suplentes, a gente escolhe o Conselho Fiscal, que é composto de 3 membros e 2 suplentes. O novo Conselho tem mandato de dois anos para o bienio 2019 a 2020.